O CIDADANIA Olá, bem-vindos ao Cidadania. Opiniões maldosas, perseguições e recados preconceituosos pelas redes sociais podem ser cyberbullying? É o que nós vamos entender melhor hoje aqui no programa. Vamos também refletir sobre a segregação racial na organização do espaço urbano. E você confere também a segunda história de vida da série Com os Quilombolas. Você quer ver um tema discutido aqui no Cidadania? Então envia sua sugestão pela nossa página no Facebook. O endereço está aqui, facebook.com.br Cidadania TVE, tudo junto. Neste espaço você pode assistir online as edições aqui do programa porque tem ali os links do Cidadania que vão ao ar toda a semana aqui pela TVE. E a facilidade e a rapidez em acessar redes sociais permite que manifestações depreciativas sejam propagadas em um maior número. Especialmente quando pessoas perversas até usam essa ferramenta para atingir os outros. Essas agressões são chamadas de cyberbullying. E quem nos traz mais esclarecimento sobre esse assunto é a advogada e especialista em direito digital, Virgínia Chaves. Virgínia, seja bem-vinda aqui ao Cidadania. Obrigada. Prazer em recebê-la. Igualmente, prazer. Virgínia, isso tudo assim, o cyberbullying já tem uma legislação específica? Quer dizer, as pessoas que, mais perversas até, acho que pode-se usar esse termo, né? Elas estão sujeitas à lei nesse sentido? Sim, a internet não é um território sem leis, mas a gente tem diversas leis não específicas sobre o cyberbullying, mas sobre os crimes que podem ser cometidos através de cyberbullying, né? E além disso, porque o mais comum é ser cometido um crime como difamação, injúria, calúnia, crime de preconceito racial, racismo, que é bem grave, entre outros crimes. E além disso, e aí vai ter um procedimento na esfera penal, também pode haver indenização na esfera cível. Então, por mais que não tenha uma lei regulamentando sobre esse tipo de comportamento, ele pode ser um crime e ele sim pode ser punido. E mesmo que seja realizado na internet, que tenha duas agravantes com relação ao bullying físico, podemos dizer assim, ou o bullying na internet. Porque na internet é difícil a gente achar o agressor, porque muitas vezes ele pode ser anônimo, e também pela velocidade com que isso vai se espalhar e até onde isso pode chegar, né? Mas isso fica registrado sempre. Mas fica registrado sempre. E sim, hoje as polícias estão cada vez mais especializadas para chegar até o agressor, mesmo que ele seja anônimo e tudo mais. O que que diferencia o cyberbullying de uma difamação ou até de outras... Tu falaste outros exemplos, injúria. O que que diferencia? Na verdade, o cyberbullying é um comportamento, que ele pode ser difamação e pode ser calúnia. Então, não há uma diferença, assim, é a mesma coisa. Mas tem alguma coisa de ser coletivo, de ser individual? Não, não tem diferença nenhuma. Só o cyberbullying, pelo cyber na frente, ele é realizado na internet. Às vezes, o crime de difamação, de injúria ou de calúnia, ele pode ser feito aqui presencial, mas no caso do cyberbullying, ele é feito pela internet. Geralmente pelas redes sociais e, na maior parte das vezes, e é o comum do cyberbullying por adolescentes, crianças, enfim. Normalmente são manifestações, assim, com adjetivos, né? São atitudes, eu vou dizer de novo, mais perversas, porque é para reduzir uma pessoa, para humilhar. Exatamente. Seria feito, são mais ou menos isso? É, mais ou menos isso. A tradução literal de bullying, o bully é valentão. Então, é uma pessoa que tenta ser, humilhar outra pessoa, tenta ser o valentão. Geralmente, com as panelinhas no colégio, que sempre tem aqueles que vão ser os mais excluídos, que vão sofrer o tal do bullying. E na internet ele fica um pouco mais grave. Por isso é bem importante até, acho que, não sei se isso... Mas a escola ficar atenta também, porque é um tipo de situação que pode levar tanto a um processo, quanto com problemas psicológicos graves à criança ou adolescente que está... Mas para se configurar, tanto o bullying, o cyberbullying, ele tem que ser mais constante? Uma vez só já vale? A pessoa que se sente agredida já pode... É, não, geralmente é um comportamento reiterado. São várias... Uma pessoa que sempre é humilhada pelo mesmo grupo, sempre é humilhada pela mesma... Ou por apenas uma pessoa, mas é um comportamento reiterado. Geralmente, não é só uma atitude. E quando que ela pode tomar, assim, a iniciativa de recorrer à justiça? Quando ela sentir que aquilo está passando dos limites, né? E a partir desse momento, muitas vezes a gente vê o retratado isso, que os adolescentes, eles ficam com medo de contar. Exatamente. Tem toda uma questão psicológica. Eles têm medo de contar e de que isso vire um pouco mais divulgado ainda. Têm medo de falar para os pais, porque às vezes é uma situação meio constrangedora, não sei. Mas é importante, sim, que se denuncie, pode-se fazer boletim de ocorrência, pode-se ir guardando as provas, né? Se recebe mensagem no celular, dá para ir salvando essas mensagens. Se é por e-mail, salvando o e-mail. Se é por WhatsApp, salvando também. Hoje, existe nos cartórios mais maiores, assim, né? Digamos, existe a ata notarial, que é uma maneira de um tabelhão atestar a fé pública para um arquivo virtual. Então, ele pode ir lá acessar um site, acessar o Facebook. Mesmo que seja o print screen ali. Exatamente. É, geralmente, quando ele vai atestar, ele acessa mesmo o site ou o conteúdo. Por isso é bom ser rápido e para que não seja retirado do ar, para que possa ser atestado por um tabelhão. Mas não que isso vá... Só o print também vai servir, porque hoje em dia, sim, são aceitos como provas. E é bom ir guardando elas para poder fazer essa denúncia e, eventualmente, processar essa pessoa, procurar por ela. As pessoas têm buscado, elas têm buscado a justiça? Acontecia desde a época do falecido Orkut, que já acontecia muito de criarem comunidades e criarem perfis falsos. Sempre acontecia. Tinham muitos casos e tem uns que estão sendo julgados somente hoje, assim. Levaram anos até o final do processo por alguma questão, enfim, burocrática. Mas estão sendo julgados e tem, sim, gente procurando o judiciário e ganhando indenizações. Em que nível que é assim? O que é? Porque a gente também... A internet é muito propensa para ter, principalmente, muitos casos de machismo, inclusive de meninos muito jovens, né? Mas já manifestando, assim, usando a imagem das meninas ou com adjetivos. Chegam esses casos? Chegam, com certeza chegam. Até o marco civil da internet, que é a lei que regulamenta as relações na internet, tem um artigo específico para quando acontece essa situação de intimidade, que é a chamada pornografia de vingança, que é quando um ex-namorado divulga fotos da namorada íntimas, enfim, quando terminam. E aí foi inserido no marco civil um artigo que diz que quando é uma situação dessas, quando envolver nudez ou atos sexuais, as imagens devem ser retiradas, ou os vídeos, enfim, imediatamente da internet, assim que for pedido. A lei cronodigma é outra também, que aí é da parte criminal, que é com relação à invasão de computador com senha, ou celular com senha, que é chamado de crime, né? Aí é a invasão do dispositivo. Então, tá, desculpe me apreciar, então. Então, essa anterior é quando é colocado na rede? Isso. Aí há um... Quando tem a conotação sexual, essa, não precisa de decisão judicial mandando tirar esse conteúdo, que a regra geral é essa, por exemplo. Uma imagem que eu não gostei, mas que eu mando tirar. Eu vou precisar de uma decisão judicial para tirar a imagem da internet. Agora, se é uma imagem que tiver um conteúdo sexual, vai ter que ser retirada imediatamente, basta a pessoa pedir para a empresa retirar. Só que, claro, se for... E quando a empresa não tira? Porque a gente já ouviu aí. Aí ela tem que denunciar na polícia, fazer uma ocorrência, seria isso? Escolher o procedimento. Não precisa, é. Não necessariamente precisa fazer uma ocorrência. Se, por acaso, tiver uma imagem dessas, com esse conteúdo sexual na internet e a empresa não retira, ela já automaticamente tem uma condenação. Aí basta entrar com um processo cível e que a empresa vai ter essa condenação. Mesmo quando seja, quando a gente fala em redes, a gente usa muito Facebook, etc. Mas e quando ocorre nas redes de celulares, como WhatsApp, por exemplo, o mesmo procedimento? O mesmo procedimento. Ele é um pouco mais difícil da gente conseguir pegar quem começou, porque às vezes é uma corrente que vai e a gente não sabe mais aonde ela vai parar. Mas é, sim, possível também. O WhatsApp é e acontece muita violação pelo WhatsApp. Vídeos e fotos. Em função de muitos grupos que estarem funcionando. Tu acreditas que campanhas como o Humaniza Redes, por exemplo, isso pode reduzir de certa forma? Ou é um comportamento que realmente tem que ser cerceado via legislação mais severa? Eu acredito que o mais importante nesse tipo de situação é o diálogo e é tentar inserir, conscientizar esses adolescentes desde a escola. Inclusive também no Marco Civil da Internet tem uma previsão de que as escolas devem incluir nas suas disciplinas educação digital. Então ensinar para as crianças desde o início lá, quando elas estão começando a formação delas, sobre como se comportar na rede, para que isso seja evitado no futuro, para que não tenham tanta exposição e que não ocorram mais situações como essas. Então eu acho muito importante a educação e a conscientização, porque eu acho que pode vir a melhorar. A gente vê que o pessoal mais velho ainda tem um pouco mais de medo da internet, de divulgar muita coisa, de mandar muita, de se expor muito. E os adolescentes e as crianças não estão nem aí e vão mandando. Então acho que a educação pode cortar esse mal, sim. Até porque com a questão do celular, de poder manipular ali pelos smartphones, isso se torna de uma facilidade incrível. É, é muito imediato, né? A pessoa às vezes não pensa, duas vezes enviou e aí não dá para voltar atrás, né? Agora já foi a foto. Especialmente o WhatsApp que não tem. Exatamente. Um conselho que tu digas, especialmente para os jovens ou para os pais dos jovens, como orientar melhor para que isso... Acho que é muito importante dialogar, observar muito o filho, se tiver alguma alteração de comportamento. Ficar em cima... Os pais devem, sim, monitorar os filhos na internet quando são crianças, né? Até uma certa idade é muito importante. Então ficar cuidando disso. E também acho que as escolas têm que tomar esse cuidado e incluir essas disciplinas no seu, na sua grade de matérias, porque vai ajudar e é inclusive uma exigência legal. A lei está exigindo que as escolas façam isso e elas não estão fazendo. Tá certo. Virgínia, muito obrigada pela tua vinda, pelas tuas informações e até uma próxima. Obrigada. E falando em internet, nós agora vamos assistir ao comentário do diretor do PROCON de Porto Alegre. Por que eu falei internet? Porque hoje eles destacam os cuidados que o consumidor precisa tomar em compras pela internet. As relações de consumo são, no mundo, como a sociedade, elas evoluem. Atualmente nós temos um grande problema no mundo do consumidor, que são as compras pela internet. Diariamente nós recebemos na nossa caixa de e-mails, através de promoções em sites, diversas ofertas e essas ofertas são muito tentadoras, por óbvio. O que nós temos, pela nossa experiência no PROCON Municipal de Porto Alegre, como orientação a você, consumidor? Pesquise previamente, primeiro, a origem daquela oferta. Ao abrir um e-mail como oferta tentadora, desconfie inicialmente. Vá atrás da reputação daquele fornecedor. Verifique questões que são dicas muito importantes para que a gente não caia numa cilada de fazer uma compra que, no primeiro momento, é muito atrativa, mas que vai nos gerar uma grande dor de cabeça. As dicas que o PROCON Municipal passa aos consumidores são as seguintes. Ao receber uma oferta de compra pela internet, de venda pela internet, certifique-se de que aquele site, primeiro, seja seguro. De que forma isso pode ser visto? Quando você digitar o endereço daquele site no seu navegador, deve aparecer no canto esquerdo um cadeadinho de segurança. Esse cadeado indica que aquele site é seguro para ser navegado. A segunda dica que nós passamos é verifique se naquele site existe um número de telefone de contato direto e um endereço físico para que o consumidor possa conversar com o fornecedor a não ser pela internet. E a terceira dica e fundamental dica é a seguinte, não repasse seus dados bancários sem ter certeza de que aquele fornecedor é sério. Você não sai na rua passando os dados do seu cartão de crédito, do número da sua conta para qualquer fornecedor. Por que você fará isso pela internet? É muito difícil buscar a responsabilização de fornecedores que não existem. É muito difícil ao PROCON resolver o seu problema se nós não conseguimos identificar quem é aquele fornecedor. Então não caia na armadilha de uma informação e de uma proposta muito vantajosa sem tomar esses cuidados previamente. Lembre-se, quando você passa os seus dados bancários na internet, alguém fica responsável por eles. E se você não tem conhecimento de quem é esse alguém, desconfie. Tome muito cuidado nas suas relações para que não seja necessário a intervenção ou do PROCON ou de outros órgãos de proteção ao consumidor. É importante isso. E agora a gente vai a um breve intervalo e já voltamos. Espaços que excluem. Atitudes que demonstram o preconceito. Como podemos observar essa segregação de homens e mulheres negros em cidades como aqui em Porto Alegre, por exemplo? Veja na entrevista de Lírian Cifuentes. Onir Araújo está envolvido com o movimento negro desde seus 14 anos e vem discutindo o espaço do povo negro nas cidades. Onir, de que forma tu diria que se dá a segregação do povo negro no espaço urbano? Olha, é um processo histórico que tem a ver com o fato de nós sermos uma, das sociedades do mundo ocidental, a última que aboliu a escravidão. Então são 380 praticamente anos de colonização, trabalho cativo e depois, no pós-escravidão, o processo de segregação se aprofundou. A opção do país foi por uma opção de um referencial de civilização europeia e em detrimento tanto dos povos originários como de nós, negros e negras. E isso se reflete espacialmente. Se reflete através do processo tanto de expansão da fronteira dita agrícola e como do crescimento das cidades, que criou verdadeiros bolsões, como se fossem bantustões na África do Sul, em que você tem uma sociedade, uma cidade partida, uma cidade afro-indígena, em que os direitos básicos não são considerados ou respeitados, e uma cidade europeia, em que esses direitos existem formalmente. Então, essa sociedade partida, ela se reflete no espaço e nas cidades. E Porto Alegre não é diferente disso, Rio de Janeiro não é. Todas as cidades, elas seguem essa... Elas refletem no seu próprio espaço essa realidade. E tu vens do Rio de Janeiro e tem essa percepção de quem tem um olhar de fora, né? Como foi essa tua chegada em Porto Alegre e essa percepção da segregação aqui na cidade? Porto Alegre me chamou atenção... Diferente, por exemplo, de outras capitais, onde a nossa presença é mais, numericamente mais efetiva, não significa que não existe o racismo, aqui existem... Eu percebi lugares bem marcados, bem definidos, de lazer, de circulação, né? Isso bem demarcado no espaço geográfico, né? Por exemplo, a gente via que a relação da polícia, por exemplo, aonde se concentram mais jovens negros de periferia, que trabalhavam no centro, sempre foi objeto de batidas policiais, etc. E isso não acontecia nos espaços onde, digamos, a classe média branca se reúne, tanto no seu espaço de lazer e assim por diante. Isso era visível. Eu testemunhei uma batida logo quando eu cheguei na rua Andrade Neves, onde havia uma concentração grande de jovens negros, os bares ali bem populares, e se trancou a rua, vários jovens colocados na parede, uma violência, agressão física. Então, esse aspecto, ele sempre me chamou muito a atenção. E numa cidade que tem um protagonismo, que o povo negro tem um protagonismo muito forte, muito grande, com contribuições impressionantes. Foi aqui que, por exemplo, surgiu a discussão do 20 de novembro, como uma referência de resistência do povo negro em relação ao 13 de maio, a falsa libertação. O grupo Palmares produziu figuras de proa nessa discussão, como o poeta Oliveira Silveira, no samba, o samba rock com o Bedeu, o próprio Lupicínio, surgido onde era um território de referência negra, onde surgiram boa parte das bacias de nação africana, que é onde é a Cidade Baixa hoje. Ali era onde se concentrava a população negra. E foram espaços que nós fomos desteritorializados nesse espaço. Hoje, na Cidade Baixa, tem dois ou três terreiros antigos que permaneceram, e tem os dois quilombos, que é o quilombo da família Fidelix, que fica mais no centro do que era a antiga Ilhota, ali próximo ao Tesourinho, e o quilombo Luís Guaranha, no Areal da Baronesa, e que é o berço, digamos assim, do pertencimento cultural negro, não só no Rio Grande do Sul, não só em Porto Alegre, mas no próprio estado do Rio Grande do Sul. E como que tu analisa a presença dos quilombos aqui em Porto Alegre? Por exemplo, o quilombo da família Silva, que fica numa área nobre. Como é essa relação, essa tensão entre esse quilombo e os locais onde eles estão? Olha, é uma tensão permanente. O quilombo do Silva é um paradigma da luta do povo negro no país. Foi o pertencimento negro, foi a auto-identificação enquanto quilombola que permitiu que eles permanecessem naquela região. Os Silva eram uma parte do que era a antiga colônia africana, que subia pela Protase, pelo bairro Petrópolis, e ia até o Monserrat, que era onde se concentrava os libertos, os escravos de ganho, eram chácaras. Então, os Silva estão lá antes da valorização imobiliária daquele setor. Além dos Silva, ali existia o Beco do Resvalo, seguindo em direção ao que é hoje o Shopping Guatemi. Era a Vila Jardim e assim por diante. E o processo de remoção do nosso povo foi violento ao longo da história recente de urbanização. E os Silva ficaram o pé, não por uma luta pela moradia, mas a partir de seu pertencimento negro quilombola. E ali, essa permanência é um símbolo e um exemplo que explica hoje o fato de Porto Alegre ter seis comunidades quilombolas auto-identificadas, ou seja, a luta do nosso povo pelo território a partir do nosso pertencimento negro. é superior, digamos, a uma luta simplesmente pela moradia. Então, existe toda a contradição, porque o bairro hoje é diferente do que era 60 anos atrás. Existe a pressão da especulação imobiliária, existe o racismo, tanto é que em 2010 a APM, a Brigada Militar invadiu o quilombo. Inclusive o estado do Rio Grande do Sul está sendo processado por causa disso, uma representação através do Ministério Público Federal, caso de tortura, e era comum, né, antes dessa assunção, qualquer problema que acontecia no eixo da Nilo Peçanha eram os negros que estavam ali naquela região. Então, de certa forma, segue o racismo, mas o antídoto para combater está fisicamente expresso ali naquele território. E que tem que ser respeitado. E que outros espaços de resistência tu percebes na cidade de Porto Alegre? E como tem sido mudado, enfim, o que tem sido feito para mudar esse mapa na cidade? Justamente, o que nós estamos procurando articular é, de certa forma, é um balanço da luta tradicional pela cidade. Nós temos um balanço negativo, do ponto de vista do nosso povo. A luta pela cidade. Por que eu falo que o balanço é negativo? Porque hoje nós ocupamos os setores mais precarizados do espaço urbano. Sofremos um processo violento ao longo da história de desterritorialização em todos os sentidos. E nós estamos retomando essa luta a partir de outros referenciais que não aqueles tradicionais. Então, nós estamos querendo discutir a cidade a partir dos nossos territórios, a partir do nosso pertencimento negro. Ou seja, a partir da diversidade de fato que existe na cidade que ainda não se transformou em diversidade de direito. Então, o balanço que nós temos é negativo. A gente vê o quadro de onde nós estamos hoje. E nós temos um quadro em Porto Alegre de um déficit habitacional impressionante. E os principais fregueses desse déficit somos nós que já fomos desterritorializados de onde nós estávamos antes. Então, não é nenhuma coincidência o fato de que 70% das famílias que estão fazendo as ditas ocupações, principalmente na Zona Norte, Porto Alegre e tal, são negras. Ou seja, já é uma terceira, quarta geração que sofreu um processo de desterritorialização. Então, nós não trabalhamos com conceitos de ocupação, nós trabalhamos com conceitos de retomada de territórios. Então, nós temos um balanço da linha tradicional de luta pelo urbano, da reforma urbana, que, de certa forma, gerou uma situação em que nós seguimos precarizados e invisíveis. E agora, nós queremos retomar esse processo de uma outra forma, a partir do nosso pertencimento, dos nossos referenciais culturais, ou seja, a partir da nossa história enquanto povo negro. Está bem. Obrigada, Anir, pela tua participação na Cidadania. E, nesta semana, nós estamos apresentando algumas histórias de vida e de luta de quilombolas aqui de Porto Alegre. Hoje, nós vamos conhecer a história do seu lorico, como é conhecido, uma liderança do quilombo da Família Silva. Eu sou o lorico, presidente da Família Silva, o primeiro quilombo titulado no Brasil, no bairro Três Sigueiras. Desde 1999, que a gente estava brigando por essa luta do despejo, estava ali em uma zona nobre, e não quero mais dinheiro ali na volta. Então, é isso que a gente está comentando, buscando ajudar para os outros quilombolas, que estão surgindo ali em Porto Alegre, porque ali onde eu moro, só tem esse tipo, só mansão. Então, eles não querem negros ali na volta. Então, eu queria agradecer por isso, porque o movimento negro, quando a gente descobriu que era quilombola em 1999, a gente não sabia o que era quilombola. Hoje, todo mundo, se orgulho de ser quilombola, até os pequenininhos. Eu vou, eu vou, eu sou quilombola. E o Cidadania termina agora. Nós encerramos o programa de hoje com as imagens do quilombo da Família Silva. E até a próxima edição. E até a próxima edição.